E para expor isso para nós aqui, eu trouxe aqui o Gilberto Gentil, que é o nosso colega também colaborador do canal Demis Viana Mundo Secreto. Aliás, ele é conhecido da Leoni, não é verdade, Gilberto? Isso, boa noite, boa noite a todos. Gratidão imensa por poder estar aqui contribuindo de alguma forma. E é isso aí, o que o Demis falou, realmente a gente que está aí nos bastidores, está pesquisando, está acompanhando diariamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente está percebendo que a cada dia que passa, as coisas estão se acelerando muito. Justamente, Gilberto, porque se o Van Heek tem os planos de divulgação e a gente sabe que isso está acontecendo, existem vários sinais nítidos, agora a audiência do Congresso, toda essa movimentação dos Estados Unidos, por certo, esse plano chegou na mão de vários militares competentes no mundo inteiro. Isso aí é totalmente previsível, ou seja, isso é certo, praticamente certo. E você tem uma informação aqui bombástica, eu gostaria que você compartilhasse aqui com o nosso público, com relação a isso. Pode expor o caso, pode expor, pode apresentar, que com certeza o público vai gostar bastante. Fique à vontade. Ok, eu vou procurar ser sucinto. Assim, a gente tem pesquisado muito isso, eu acompanho a geopolítica já há um bom tempo, até pela minha formação, exopolítica por uma questão de paixão, assim como o Demis, e outras pessoas que fazem pesquisa nesse sentido. E foi através da Leonie mesmo, que a gente se tornou amigos, e tendo essa coisa em comum, de pesquisar, de ter essa leitura toda a respeito. E assim, eu converso com algumas pessoas sobre esse tema, sobre esse assunto, mas não, assim, principalmente a parte de exopolítica, Demis, é uma coisa que poucas pessoas, elas gostam, elas têm afinidade, e elas vão atrás dessa informação. E aconteceu um caso bastante curioso agora, eu estava de férias em julho, então eu acabei fazendo uma rotina, assim, de férias para ficar por aqui mesmo, até por causa dos compromissos que eu tenho, inclusive com o canal e tudo, pela divulgação do material lá no grupo do Telegram, enfim. E na volta das férias, uma amiga minha me procurou, ela estava bastante agitada, a gente conversa bastante sobre cenário político aqui no Brasil, no mundo, mas nunca entramos num detalhe da exopolítica, nessa questão ufológica, poucas pessoas mesmo que eu conheço, quase nenhuma, elas têm essa aptidão, essa afinidade. E aí, quando eu me encontrei com ela, eu percebi que a gente estava numa roda de amigos e ela queria conversar particularmente comigo. ela bastante agitada ou me olhou, ela até ficou com o olho bastante arregalado, ela estava realmente impactada com alguma novidade que ela tinha. E a gente sempre conversou sobre, por exemplo, transição planetária, só que de uma forma mais dentro do campo da espiritualidade, digamos assim. E aí ela falou, olha, me chamou num canto e falou, Gil, eu preciso te contar uma coisa assim que eu soube através de um amigo meu, esse amigo meu, eu confio demais nele, eu já conheço ele há alguns anos, eu já conheço ele há um bom tempo, inclusive, eu, por uma questão aqui de sigilo, até por essa minha amiga ter pedido isso, pela informação que eu estou trazendo aqui, é um conhecido dela da Marinha, ele trabalha, ele é fuzileiro naval, de uma patente elevada, já aposentado, que certamente tem muitos contatos, em grupos militares, inclusive ela me contou que ele trabalhou como segurança pessoal, junto com alguns grupos de outros militares, na época de alguns presidentes, ou seja, ele trabalhou em Brasília, ele trabalhou com pessoas que têm um certo conhecimento, e como a gente sempre está falando sobre mudanças que podem estar acontecendo no mundo, principalmente em relação à transição planetária, eu achei que ela fosse me contar alguma coisa assim, por exemplo, da queda do dólar, ou de alguma coisa em relação ao governo do Brasil, ao governo dos Estados Unidos, ao governo da Europa, alguns países, que sempre foi o assunto sem pauta. E aí, de repente, ela falou assim, meu amigo, você não vai acreditar no que eu tenho para te falar. E eu falei assim, fale, né? Vamos lá, né? E ela não estava conseguindo, ela deu até uma travada. E aí, ela pegou e falou assim, meu amigo, são eles. Aí eu falei assim, oi? São eles? Ela até apontou o dedo para cima, né? Aí ela se aproximou de mim e falou assim, são os extraterrestres. Aí eu falei assim, oi? Tá bom. Como assim? Me explica ela. Esse meu amigo, né, que trabalhou na marinha, me falou que os extraterrestres deram um ultimato para o governo dos Estados Unidos, porque se o governo dos Estados Unidos, até o final deste ano de 2023, não falarem que eles estão entre nós e que eles querem se apresentar e para toda a humanidade, para que haja uma grande mudança, uma mudança significativa em toda a sociedade. Uma mudança institucional, né? Em todos os setores. Exatamente, exatamente. Então, eles vão se apresentar. Então, ela me disse que houve um ultimato por parte das consciências extraterrestres para o governo dos Estados Unidos e que eles estão aguardando um sinal vir de lá para poder fazer essa mudança global. Fantástico, fantástico. E a gente consegue linkar isso com as informações e com a movimentação do mundo, principalmente ao que concerne ao Congresso americano, as audiências, né, audiências bombásticas. E não para por aí, em setembro já está marcado novas audiências também, com novos denunciantes, e a coisa vai ferver cada vez mais. Então, já existe, é claro que é uma fonte, deve ser considerada, não podemos ter isso também com uma palavra final definitiva, mas não pode ser ignorado. Então, meus amigos, muito provavelmente, os extraterrestres disseram o seguinte, lembre-se do que eu sempre falo, né, Gilberto? É o seguinte, a questão dos extraterrestres negativos é a jurisdição da Federação Galáctica de Punso. Os Anunnakis negativos, igual o Ninurta, o Elil, é jurisdição do Elil. Então, é jurisdição do Elil. Então, cada um com o seu osso. Agora, os negativos da Terra, é jurisdição o quê? Da aliança da Terra. Então, é uma responsabilidade dos humanos. É uma incumbência humana. Não há dúvida. Só que os extraterrestres estão pressionando a própria aliança da Terra porque existe um prazo. Já existe um prazo para que isso termine e, muito provavelmente, seja já no término deste ano. Então, esta informação é impressionante. E é bom salientar aqui também, meus amigos, que a intenção aqui é informar, não é expor ninguém. Então, pode perguntar quanto quiser, que a gente não vai dar nomes mesmo. nem do militar e, muito menos, da pessoa referida. Então, ok? A questão é a informação. Muito em breve, essas pessoas, com certeza, esses militares, essas pessoas que estão encabeçando a aliança da Terra, também políticos, porque envolve políticos também, envolve empresários, vão se apresentar publicamente. Mas não é o momento ainda. Então, isso é uma peça, uma grande peça, que se encaixa nesse imenso quebra-cabeças. E isso nos deixa bastante empolgados. Não é verdade, Gilberto? Com certeza. Eu acredito muito que todas as informações que você expôs nessas duas últimas lives, principalmente, a da terça e da quinta-feira agora, dia 25 e 27, elas são um resumo excepcional para que todos possam perceber e ver que existe uma concatenação de informações. é impressionante como a gente pode perceber como esse plano está se desenvolvendo. E agora tem até a informação vinda pela Helena Danan, do Thorham, que fez aí todo esse novo cenário, o Michael Salas entrevistando. Eu achei incrível o que foi falado. A gente está percebendo mesmo que as coisas estão muito aceleradas e estão se aproximando de um desfecho, digamos, de um checkmate mesmo, em relação... E também tem, como você comentou na própria live, as questões, vamos chamar assim, de exógenas, as questões do pulso da Terra, do pulso galáctico. Então, tudo isso, a gente está percebendo que está se afunilando. Esse é o momento... Porque é o seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, as forças exógenas, elas estão atuando e existe um prazo. O Tom, porque você falou que o prazo máximo, estourando o limite, seria 2030. foi bem incisivo. Só que isso é muito melhor, é muito mais tranquilo que seja muito antes. Por isso que, provavelmente, a federação está pressionando a Aliança da Terra para que isso seja resolvido, elucidado o mais rápido o possível. Estão compreendendo, meus amigos? É isso que se trata. E a gente também consegue linkar aqui por que teve uma movimentação dos militares no Brasil, nos Estados Unidos. Muitas pessoas pensavam que era outra coisa, mas, na verdade, o cerne dessa movimentação é os extraterrestres. Foram criadas tantas hipóteses aí, mas eles já estão se preparando porque a nova ordem, ou seja, uma nova ordem institucional, é bom enfatizar aqui que não tem nada a ver com a nova ordem dos escuros. Uma nova ordem institucional da luz vai ser estabelecida. porque com a revelação dos extraterrestres vem um combo, vem também a revelação das novas tecnologias que vão revolucionar o nosso mundo, sem falar da queda de paradigmas. Todos os paradigmas. Aliás, você vai ter que fazer para as graduações o Gilberto, que é professor de geografia, vai ter que falar do interior da Terra, do mundo intraterreno. Então, vai tudo, vai ter muito mais abrangência. As pessoas vão ter que rever todos os conceitos. Já fala. As pessoas que têm a mente mais aberta eu já falo, viu? Dos bolsões, né? Exatamente. Dos bolsões, exatamente. Tem um oceano. A minha aula não é muito comum, não, viu? A minha aula não é muito comum, não. A minha aula na escola não é muito comum, não. Que legal, que legal. É ótimo ter um professor assim, diferenciado, né? É ótimo. Não é raro também. Eu sempre brinquei. Eu falei assim, gente, não dá para levar a sério, não, só o que está lá no livro didático, só essas coisas que a gente aprende, não. Então, é por isso, justamente percebendo que existem algumas lacunas, né? No meio acadêmico, no meio científico, que é também muito importante, é claro. Mas a gente começou a pesquisar, é o que você comenta muito bem, né? A questão da exopolítica, da exoconsciência, ela é fundamental para a gente perceber que tem algumas coisas aí que tem, opa, ali tem alguma coisa que está faltando. Então, aí a gente começa a passar isso também para aqueles que tenham uma abertura maior. É, de fato, de fato, estamos vivenciando o limiar de um novo tempo e isso nos enche de felicidade. Muito agradecido pela sua participação aqui no canal Demis Viana, Mundo Secreto, Gilberto, porque essa informação endossa e reforça as informações que nós já temos aqui. Então, corrobora e muito com relação ao plano do general Van Hercke. Porque é óbvio, a Aliança da Terra está no mundo inteiro. Se o general Van Hercke recebeu os planos de divulgação, esse plano foi compartilhado, foi distribuído para todas as nações do mundo e é óbvio que a Aliança do Brasil já tem em mãos este plano e já sabe como deve proceder. Então, isto é sensacional. gratidão, gratidão, meu amigo Gilberto. Gratidão, Demis. Gratidão a todos. Uma ótima live. Boa noite. Tchau, tchau.